O que seria academia Full Trader, cara? Cara, essa parada academia é o seguinte. A gente tem... O foco da Full Trader é a galera pró, né? É trabalhar com o pessoal que quer se profissionalizar mesmo nas apostas. Porque tem a galera recreativa, que é a maioria, né? A maioria é o pessoal que tá ali brincando mesmo, tá com o app ali. Se fez uma grana, fez, se não fez, tá tudo bem. Não vai acabar a vida do cara, ele não coloca dinheiro ali. Essa é a galera mais recreativa. Eu trabalho mais com o pessoal que quer se profissionalizar. O cara quer se aprofundar, estudar a ciência de dados mesmo. É a parte chata do negócio. E... Então, o nosso público é pequeno. Eu até brinco que é um micro, não sei como, que a gente tem um canal do YouTube hoje com 160 mil pessoas. No Instagram tá batendo 120. É um milagre. Porque o nosso assunto é chato. É chato, a gente fala de número. Eu não falo da emoção do negócio, falo de número. Então... Só que o público que a gente atinge, comparado com o público da galera mais recreativa, é muito pequeno. E... A galera que começa a estudar com a gente na Full Trader, eles chegam com um pensamento completamente, assim, prostituído, cara. É uma loucura, assim. Os caras estão, às vezes, nas apostas há 3, 4 anos. E aí eles chegam... Teve um cara do Rio... Eu tô falando isso pra você entender o porquê que a gente liberou a academia. Teve um cara do Rio que mandou uma mensagem pra mim. Um cara com uma boa formação, pá. Professor universitário, não sei o quê. Falei, cara, eu já trabalho com a aposta há 7 anos. E... Eu quero... Eu não quero estudar, na verdade. Eu quero mais acessar as suas ferramentas, né? Eu quero acessar o banco de dados, pá. E falei, pô, legal. Só que... Quando você acessa os nossos bancos, você tem acesso também aos treinamentos. Falei, faz o treinamento. E aí a resposta dele, eu nunca me esqueço. A resposta dele foi assim. Ele falou, cara... Não, isso aí é mais pra galera iniciante. Eu já... Eu tô num outro nível. Aí, cara, eu tenho um negócio assim com... Quando o cara vem com uma paradinha meio arrogante já... Eu me lembro de mim mesmo. Porque eu era assim. Eu tenho 40 anos hoje. Eu com 30 anos. Eu era um cara extremamente arrogante. Em relação a... Eu sei de tudo. Você falou, não. Eu sei. Eu não sabia de porra nenhuma. Era só arrogância, ego. E me ferrei muito por causa disso. Quando eu vi o cara falando isso, eu me vi. Sim. Aí eu falei, nossa. Falei, vou tentar ajudar esse cara. Falei, cara, vamos marcar um call. Aí eu te mostro as ferramentas. Porque vai que ele realmente... O cara é pica, é boa. Trago pro meu time ainda, né? E aí eu fui fazer o call com ele. E falei, cara, aí a ferramenta faz isso, isso, isso. Ele começou a me fazer perguntas que tava no nosso treinamento básico. Eu falei, cara, mas você não entende isso aqui ainda? Ele, não, mas isso aí... Eu falei, não, cara. Isso aqui é básico. A coisa da Betfair, por exemplo, quem opera a Betfair, você tem os valores que ficam embaixo das odds, né? E aqueles valores... Ele olhou, não, mas esse valor que tá embaixo do back é a grana da galera que tá apostando no back. Eu falei, não, mano. Não é. Isso aí é a galera que tá apostando em lei que tá disponível pra você apostar em back. Ele analisando o peso do dinheiro totalmente errado e ia fazer as buscas erradas. E aí, o que que a gente percebeu? Que a galera que tava trabalhando com as apostas ainda tá com um nível muito cru. E aí, você tem, infelizmente... Há quanto tempo você tá no mercado de apostas? Seis anos. Seis anos. Você tem, cara... O Netuno, quando eu comecei a criar canal no YouTube, ele já tava aí. Tinha lá... Tava bem no começo, tinha acho que 2, 3 mil seguidores lá, mas já tava lá. Então, o Netuno deve estar... Se eu tô... Eu começo a mercado a dar uns 12, o Netuno deve estar uns 15, pelo menos. Tem uma galera que tá há muito tempo aí no mercado. E você tá fazendo um trabalho, correndo atrás de fazer um trabalho profissional, entregar conteúdo de qualidade. E aí, as apostas esportivas ficaram hypadas. E aí, veio uns caras que até semana passada vendiam shampoo no Instagram. Verdade. E é literal isso. O cara que vendia shampoo, tem 17 milhões de seguidores, tava fazendo propaganda, literalmente, de shampoo. Anunciando shampoo, sabonete, não sei o quê, da linha, não sei das quantas. O cara viu que a aposta da hypado abriu um grupo de tip. E aí, o grupo começou a ensinar e se colocar como o especialista e a aposta esportiva. Falei, não, mano. Só que essa galera tem muita influência, muita gente. Aí você vem, eles atraem multidões. E essas multidões acabam aprendendo a aposta esportiva de um jeito completamente errado. Com as promessas, não, é tranquilo, você vai fazer 20% ao mês. E que não sei o quê, e pá, aí começa a deturpar. E algumas coisas são até legais. Os caras começam a queimar, por exemplo, a arbitragem. Arbitragem é uma coisinha legal de se aprender. Você não vai conseguir fazer milhões com aquilo, vai ser limitado em algum momento. Mas, porra, vale a pena você entender aquilo. Só que até isso os caras estão prostituindo. E aí, falei, meu, como é que vai ficar? Tanto a parte da legalização das apostas no Brasil, toda essa questão da seriedade, se o que a galera está falando por aí é um monte de porcaria. E aí, o que eu fiz, Sérgio? Eu e meu time. Todos os nossos treinamentos, tudo que a gente tem, é tudo pago. Porque, cara, é o meu tempo. Não vou dar meu tempo de graça. Assim, deixar de estar com a minha família, todo mundo, pra... Enfim, tudo que eu tenho é de graça aí. Então, falei, não, tem um preço as coisas. A experiência que você tem, tudo. Só que, falei, meu, tá complicado. As pessoas realmente não estão entendendo nada. De trading, tá? Porque o meu mercado são traders, não são os pântures. Tem que deixar claro o tempo todo. São coisas diferentes. E, falei, quer saber? Eu vou tirar tudo da Hotmart, que a gente vendia por mais de mil reais, e vou dar tudo de graça pra galera. E aí, meu time achou, você é louco, como assim? Ah, a galera não vai fazer, ninguém valoriza o que é de graça. Aquela coisa toda. Falei, eu vou testar. O que que eu fiz? Peguei, ao invés de pegar ainda todos os treinamentos que eu tava vendendo na Hotmart, eu regravei, deixei ainda melhor, regravei todo o treinamento básico, criei um treinamento novo intermediário, que é uma ponte, porque tinha gente que vinha do básico pro pró e não dava conta, então eu criei uma ponte de domínio de mercado. O treinamento profissional com todos os métodos que eu opero, o treinamento de flow, que a ideia do flow é justamente falar dessas questões emocionais aí pra galera. Muito bom. E deixei tudo lá. E dá tudo de graça. Absolutamente de graça. É de graça mesmo. Não é de graça por uma semana e depois tem que pagar. Não, tá de graça. Todo mundo consegue acessar, fazer todos os treinamentos e liberei também as ferramentas, não ia dar pra liberar. Falei, quer saber, vou liberar o scanner de graça também. Liberei o scanner de graça por até 30 dias o cara consegue acessar. Entreguei tudo. Não precisa passar cartão, nada. Nós já temos lá na base que se inscreveram mais em duas semanas pra... Estamos chegando próximo aí, umas 25 mil pessoas. Caramba. 25 mil pessoas. Muita gente. Enfim, então a academia full trader que a gente liberou é conteúdo gratuito. Conteúdo e tecnologia gratuita pra galera que quer aprender a pós-suportiva aprender isso da maneira certa. O Netuno já faz isso, o Theo Borges já faz isso, uma galera já faz. Então eu falei, cara, eu vou entregar também. E assim, a galera veio. Só que aí também eu tenho uma coisa pra dizer. Vai de... Tem umas 25 mil pessoas que se inscreveram. Tá certo que tem duas semanas, mais ou menos. Mas... Dessas pessoas, você vai ter mais ou menos aí, se eu não me engano, perto de 3 mil pessoas que chegaram até o nível pró. Ou seja, a galera também não estuda, porra. É. Nem de graça. Se dá de graça, a galera também não estuda. Claro, tem gente que não tem tempo ainda, tem aquilo tudo. Só que... Não adianta, velho. Não adianta. E se não estudar, se não se dedicar, todo dia um pouquinho, não vai rolar. Não adianta, velho. Não adianta, velho. Obrigado.